Ministério de Obras Públicas, a soro dificuldade para que esse problema estrada, ponte, bemos, no inundação e retinangri-hundrua, ruanulo recintolo, maito agora. Avaliação nehalau quinta-feira ne iha salão suairum Timor Plaza Dili, nebe participa direita russa instituição-estado, nebe tutela direita ba-MOP. Diretor-Geral Administração Finanças-MOP, João Amaral Hatetem, encontro-ne realiza baseada lei orgânica, Ministério Conaba Conselho Consultivo, o diretoris no presidente técnico ba-Serviço nebe durante nelau. João Amaral Hatetem, durante ne Ministério Obras Públicas, a soro crítica para que esse cidadão nebe considera MOP se foi resultado dia ba-Nesisidade-comunidade. Tambane MOP iha comitmento atu-hadia Serviço Diak Liutan, ou de areba infraestrutura básico, nebe necessidade tebes ba-Povo, no instituição nebe tutela ba-MOP temki Serviço Makas. Iha aminiorganica ne obrigami para hal o incontro kada fulan, para tata ne problem ministerne saida, atau ministero para konyisement sumisernya. Ida nema objektif e incontro oi indanene. Tadi iha nono guverno, premier vez hal o incontro wa konsseli konsultivo idane. Ia tinan hirik liwa, iha fula telos tinan hat, tinan lima liwa, konsultivo idane para adu. Antau, o problema na bema ministerio enfrenta doante da ne, amin ten ser hal o incontro, para hodetene. Problema na saida, depois aminbele, atende keres, problema ser ne, apetudet. Presidente EDTLP, Paulo da Silva afirma, EDTLP fornece ona fornecementu eletricidade ba cidadão, no simo orientação atuhal o serviço diaklitan. Encontro oi indanene, encontro a nivel alto ministero unian, organo idane, bolo conselo konsultivo, ministro das obras publica. Então, hau, anessan mozo, membro idane, russi organo idane, então, nebe tutelaba o ministro das obras publica, então participa, para depois, rona, nos simo orientações e forhanoim conaba a política macro, ministro unian, para o ensa guia, funcionamento, serviços operacionais, e da idane, unidades, departamentos, no insução. Apresenta sa unibé equipa técnico apresenta ba governo, sai conclusão, atuhadia diaklitan serviço ministero tinan idane. Domingos Trindade, Domingos da Costa, ba RTTL. Domingos da Costa